Mata! Tira o sangue dela! Faz churis! Tem palmas aí, não? Não tem? Vocês não tem merda nenhuma aí? Não tem nada, por que vocês não fazem uma rádio que pressa? Trepa o dia inteiro e a gigolô da mulher ainda? Essa senhora que me procurou, porra! Porra! Agora eu vou pedir, pelo amor de Deus, pra ninguém mexer na minha caneta. Existe possibilidade? Então, alguém entra aqui e mexe na minha caneta. Eu já ganhei uma. Aqui, graças a Deus. Pelo amor de Deus. Ah, mas como? Roubaram daqui? Roubaram daqui! O cara vem aqui, parece que tem o tesão de vir roubar minhas coisas. Ah, pra puta que eu pariu, ó, tô com o saco cheio. Agora vai querer quebrar a caneta. Eu não mexo com nada de ninguém, não mexo nas coisas de ninguém e sempre vem um puto mexendo nas minhas coisas. É a idade. A idade da tua mãe, ok? A tua mãe tá boa, Fernando Cruz? Deve estar maravilhosamente bem, né? Nossa! O que que é isso? Carreporto não tem pai, meu Deus! Filho da puta desse tinha que mandar matar, botar num paredão, fuzilar e cobrar a bala da família. Traficante bom é traficante morto. Eu tenho ódio dessa raça. Se você que é traficante, eu tenho ódio de você. Eu quero que você morra, desgraçado. Ligue para o nosso telefone. Cala a boca, puta que eu pariu. Ligue para o nosso telefone. Qual o telefone aí? 041-3039-4836. Repita! 0-Prestadora-41-3039-4836. É pra falar que é merda! Tá parecendo um viado? 0-Prestadora-41-3039-4836. Louco não é! Se der um prato de merda pra esse filha da puta comer, você pega, caga um troço, bem grande, um troço, e dá pra esse filha da puta comer, e dá uma nota de 50 reais pra esse filha da puta rasgar, rasgar! Ou dá o meu cacete e perifiar no c**o! Tem que meter no bico do urubu. Tem que meter na tromba do elefante. Tem que meter no beiço do macaco. Tem que meter no colo do capeta. Fazer ele chupar o pau do capeta. Até virar pirulito, filha da puta! Um abraço pra galera do Slaya, Tom Araia, Kerry King, Jeff Henneman e Dave Lombardo. São os grandes reservas morais do Thresh Metal. Que esses vagabundos que estão me imitando na Transamérica? Eu vou quebrar a bunda desses caras da Transamérica que estão me imitando todo dia! Viu, E.T.? Eu vou te quebrar no meio, E.T. Eu te quebro no meio, eu te quebro no meio. Então eu vou aí ao vivo e vou te quebrar no meio. Vou te quebrar no meio. Vou te quebrar no meio. Seu vagaranho. E o Tiaguinho peitou pra mozenga. Peitou pra mozenga. E está no colo do capeta. Mataram mais um assassino. Aleluia! E vai no Serginho Gróis, mano. Onde está ali um bando. Eu vou te contar. Não suporto esse programa do Serginho Gróis. Garoto, garota. É, não suporto esse programa. Ali é o pior programa da televisão brasileira. Agora eu não posso admitir. Não vou admitir. Nem aqui, nem na puta que eu pariu. Nasci de uma puta. Mas era puta do meu pai. A minha mãe. Santa puta. Só dava pro meu pai. Quem defende a liberação é um cuzão. Quem é mais ladrão nesse país? O PCC? Ou a quadrilha do PT? Responda, porra! Quanto é que o senhor pagou pra polícia podre do Paraná? Quanto é que a polícia é podre, porra! Polícia podre, imunda, asquerosa, nojenta! Putos! Eu me matou! Eu gostava de zona, ia na zona pra dançar. Aprendi a dançar na zona. Sou um grande dançarino. Eu paro todas as pistas de dança até hoje. Não tem ninguém pra dançar como o alborguete. Grande bosta, esse alborguete. Grande merda. Você faz as coisas, direi. Mas sempre tem um filho da puta querendo te fuder. Vai fuder a buceta da tua mãe, filho da puta! Muito bem, Curitiba! Viu, 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 Moisés? Eu não suporto essa música. Ele que mandou colocar, né? Eu não suporto essa música. Eu tenho ódio dessa música. Essa música me dá ânsia de vômito. Só pra... Eu não posso... Aí, 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 o Moisés sabe o que eu quero. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero. Eu quero é sangue escorrer. Eu quero que saia sangue no rádio. É, Davi enviou. Quem é você? É... Eu sou amante da tua mãe, filho da puta! O cachorro comeu o pinto do nenê. Tá aí, ó. Tá no caixão. Vai gastar a mega-sena onde? No inferno? Na casa do capeta? Na casa da amante do capeta? Na casa da bichinha do capeta? Na puta que eu pariu. Agora vai um pra... Cara, vamos falar o quê? Eu não tô falando palavrão, não. É o linguajar do povo brasileiro. Não pisa no meu pé, não. Pelo amor de Deus. Eu não suporto que pisse na minha bota. Pelo amor de Deus. Pisa na... Sem querer. Do teu pai, da tua mãe, de quem você vem entender. Mas não pisa na minha bota. Pelo amor de Deus. Vai pisar no diabo que te carrega. Não põe o pé na minha bota. Não, você... Já que não tem empregos no Brasil, Vamos vender sorvete da que bom. Eu vou empurrando atrás e você vai na frente gritando Que bom, que bom, que bom. Ó, eu já vendi Coca-Cola na pé, meu camarada. Por que que eu não posso vender sorvete da que bom? Não é desmérito pra ninguém. Desmérito é ser filho da puta. Cadeia do satanás, satã web música, eu sei lá o que. Calma na boca. O senhor é pra trabalhar aí. Agora larga de ser filho da puta. E entra no horário. Se fala ao lado de quebra-cabeça. Enche o pau meu pau aqui pra ver se... Começou, papi. Todo mundo quietinho. Ele vai falar. Vai lá, gato, ser filho da puta. O Alborguete. Eu que criei esta merda no rádio brasileiro. Eu que criei o primeiro programa policial na história do rádio. Olha o respeito. Eu falei que eu ia apresentar pelado, vou apresentar o programa pelado, porra. E daí? Vocês não querem olhar pra ele e ficar quieto? Vocês estão gostando? Um pedaço na vela. Agora é a sua vela. Ah, vá a merda. Ah, abraçou meu irmão. Ah, quebrou a caneta. Olha lá. Olha a tinta aí, homem. Olha aí no cacete e tudo. O que é isso? O que é isso? Anália! Puntos! Assassinos! Até vata! Puta que carilho! Caralho! Isso é pra me enfiar a minha cabeça no olho do meu cu! Do meu cu! Ou enfiar o quê? A cabeça de alguém dentro do meu cu! Do meu cu!